A prefeita Márcia Rosa e o vice Donizete Tavares do Nascimento tiveram seus mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. A cassação foi aprovada por seis votos a zero. A prefeita segue no cargo por enquanto e deve recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TRE, Márcia Rosa excedeu o limite de gastos com publicidade em 2012. Em nota, a prefeitura afirma que ainda não foi avisada da sentença e que a chefe do executivo e o vice continuam à frente da administração municipal. Em relação à decisão, a prefeita afirma que trata-se de uma interpretação equivocada de que houve gastos excessivos com publicidade no ano de 2012. A nota diz ainda que o próprio Tribunal de Contas do Estado reconheceu que os gastos foram feitos dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral.